Ela está internada, Fred segue internada no hospital de urgências, gravou um vídeo para contar como está o estado geral de saúde. Ela passou por uma cirurgia para a coluna, para reparos dessas fraturas que ela sofreu nessa queda e contou que da cintura para baixo ela ainda não tem os movimentos. Ela disse que consegue sentir se alguém encostar na perna, se fizer alguma pressão, mas ela não consegue ainda se movimentar. Ela está com fraturas também nos calcanhares, mas está muito otimista, está muito esperançosa que com o passar do tempo ela possa se recuperar. Ela possa voltar a andar, recuperar os movimentos dela, voltar a trabalhar. A gente confere agora então um pedacinho desse depoimento. Eu ainda estou no ovo, fiz a cirurgia da coluna, não movimento da cintura para baixo, eu não movimento. Eu sinto as pernas, passa a mão, eu sinto que está passando a mão, mas eu não movimento, eu não consigo movimentar nada. E agora descobriu dois calcanhares quebrados, está os dois quebrados e eu estou aguardando a resposta da equipe médica para ver se a gente vai fazer a cirurgia, se tem necessidade ou não. Eu não arrependo de ter feito o que eu fiz, eu faria novamente com certeza, porque foi o que nos livrou, livrou eu e a minha amiga, minha funcionária, de alguma coisa pior, né, do estufro ou às vezes até matado uma de nós ou nós duas. E como eu não pensei na hora, foi bem, é no desespero mesmo eu pular e eu pularia de novo, com certeza. Eu não arrependo. A gente não tem previsão de voltar a andar, os médicos não conseguem me dar essa resposta. Eles falam que depende, né, da minha recuperação, de fisioterapia, porque foi uma lesão gravíssima na coluna. Mas eu tenho fé que eu vou voltar a andar sim.